Olá, aqui professor Júlio Vitória. Há um tempo atrás eu recebi um WhatsApp me pedindo um patrocínio. Esse WhatsApp foi um desastre e eu resolvi fazer esse vídeo para te mostrar como não se deve pedir um patrocínio. Vamos ver como é que ficou essa história? Então essa história começou assim. Eu recebi o WhatsApp dizendo, boa tarde, tudo bem, olá. Nessa segunda começa o campeonato de verão, não interessa ter a marca Vitória Esporte conosco? Eu, prontamente, pensei comigo mesmo, divulgar minha marca sempre interessa. Mas por WhatsApp é meio estranho, mas vamos ver o que acontece. Mas como a pessoa só disse olá, aí eu fiz várias perguntas em sequência. Foram essas. Qual o seu nome? Qual o projeto? Que local? Que data? Qual a abrangência? E aí acrescentei. Tenho vídeos no YouTube ensinando a elaborar um projeto de patrocínio. Dá uma olhada lá, monta o projeto e me manda. E aí essa pessoa colocou no WhatsApp. Tem urgência. E eu ainda acrescentei, olha, dá uma olhadinha no canal Vitória Esportes. Não custa nada, dá uma olhada e elabora um troço legal para mim poder realmente analisar o que é. E a pessoa ainda acrescentou, olha, que a data é agora, do dia tal a dia tal. Já era daí, dois, três dias. E eu coloquei para ele, olha, todos os dias a gente recebe ótimas propostas e a gente analisa o que traz retorno para a empresa. Então, assim, ah, eu preciso disso no ar e fica complicado. Aí essa pessoa disse, não, eu preciso só de cinco bolas. E eu perguntei, né, tá, mas qual o seu nome? Até o momento eu não sabia o nome da pessoa que estava falando comigo, né. E aí ela colocou o nome dela de maneira muito simples, só o primeiro nome, não se identificou, né. Geralmente o ideal é a gente se identificar, olha, eu sou fulano de tal, trabalho no lugar tal, moro no lugar tal. A gente tem o projeto tal, alguma coisa que aproxime mais. Não, só deu o nome, né. E aí colocou assim, serão 32 equipes amadoras jogando, não tem campeonato mais vitorioso que esse. Tá, não tem, mas eu também não conhecia. Se é vitorioso eu já devia conhecer, saber o que é. E aí botou, entre elas jogam equipes de um outro campeonato conhecido lá, citou um outro nome que eu não vou citar aqui, né. Do campeonato tal, jogam lá, tá, tudo bem. Aí eu perguntei, né, me surgiu a curiosidade. Tá, tudo bem, 32 equipes e tal. Cada equipe compra uma bola, né, é assim que funciona. E aí eu te retorno, olha, se divulgarmos, se é, e eles tiverem acesso, podem comprar até mais. Bom, tudo bem. Aí pediu, ó, por isso eu preciso de 5 bolas pra eles usarem e conhecerem a bola. E aí eu falei, né, bom, atualmente eu tô fechando algumas parcerias, né, coloquei até aqui 5 parcerias, né. E esses torneios, eles pedem para cada equipe apresentar a bola do campeonato, né. Eles obrigam cada equipe a apresentar a bola do campeonato, a bola da competição. E isso gera vendas. Então as equipes pra apresentar a bola da competição vão ter que comprar a bola, automaticamente tem que comprar a bola da competição, que é a minha bola que vai estar patrocinando a competição, né. Então isso não é uma aposta, é uma parceria já com uma venda certa. E aí essa pessoa me perguntou, qual é o preço da bola? Bom, quando ela perguntou qual é o preço da bola, eu vi que ela não tinha muita noção do meu produto, não sabia o preço e tava pedindo patrocínio. Então ela não sabia nem qual a bola que ela queria pra competição. Geralmente quando a gente vai pedir alguma coisa, tem que ter alguma coisa certa. Ah, eu quero a bola PU 8 gomos. Ah, não, eu quero a bola Vitória Prata, que é que encaixa com a minha competição. Então a pessoa nem essa noção não tinha. E aí começou a meio que se estressar. Eu notei que o cara que mal tinha se apresentado já tava se estressando comigo no WhatsApp. Colocou, como vou obrigá-los se não tem nenhuma informação da bola? Quer dizer, confirmou o que eu falei. O cara não tem nenhuma informação do meu produto e tá me pedindo patrocínio. Quando a gente pede patrocínio de alguém, é uma marca que tu conhece, que tu tenha a mínima noção. O cara tá pedindo da minha bola e tá dizendo que não conhece a minha bola, mas eu também nem sei quem ele é. Ele levou quase meia hora pra dizer o nome e nem sei que campeonato é esse que ele tá fazendo. E começou a dizer que já não conhecia a minha bola. Então, começou a ficar estranho esse pedido de patrocínio. E aí eu coloquei pra ele, olha, a gente analisa as propostas através de um projeto. Eu mando um projeto legal, a gente vai analisar, vai ver. Um troço bem elaborado, com foto, com uma justificativa do que tu tá fazendo e tudo bem. E aí essa pessoa colocou assim, ó. Bom, já vi que não tens interesse. Obrigado, atenção, boa tarde. Pô. O cara me procurou e termina assim, né? Quer dizer, fechando a porta. Eu não... Não deu nenhuma oportunidade de saber quem ele é. De repente, o campeonato do cara é um troço muito bom, é muito legal, até vale a pena. Mas fechou a porta. Bom, eu retribuí mandando um dos meus vídeos sobre como conseguir o patrocínio. Era o mínimo que eu podia fazer, né? E aí ele rebateu o seguinte. Não, valeu. Vou fechar lá com fulano de tal. Deu um nome lá que eu acho que era de... Não sei eu. Marca de bota. Sei lá o que é aquilo lá. Por mim, tudo bem. Se ele já tinha alguém pra fechar, por que que tava me procurando, né? E ainda concluiu. Obrigado pela atenção. Bom, eu fechei com... Claro, sucesso, abração. E encerrei por aí. Essa é uma maneira de não se pedir o patrocínio. Não conhecia o patrocinador. Em nenhum momento ele me chamou pelo meu nome. Não conhecia o meu produto. Não soube se expressar. Não teve paciência em contornar. Não quis olhar um vídeo dos que eu coloco no YouTube pra ver como é que se faz um projeto. Quer dizer, a pessoa entrou, queria cinco bolas, porque o campeonato era bom, tudo bem, pode ser bom. Não conheço, o campeonato é isso e aquilo. E tem que dar cinco bolas e pronto. Não é assim. Não me mostrou uma proposta que me desse retorno. Então, assim, ó. Quando você for pedir um patrocínio, preferencialmente, mande um e-mail, marque uma reunião. Por Watts é uma ótima ferramenta pra você fazer o primeiro contato. Se apresentar pra pessoa, dizer que é do projeto tal, que tem interesse numa parceria, tal e coisa, e que quer conversar sobre o assunto. Desperte o interesse. Deixa aquela pulga atrás da orelha do patrocinador. Ó, o cara procurou fulano de tal projeto. Vou aguardar o projeto dele. Tem que ficar naquela... Tem que deixar o cara... Se apresenta e diz, ó, eu sou fulano de tal, do evento tal, eu promovo tal evento, tem tantos times, não sei o que. E eu quero uma parceria contigo, eu tenho uma proposta pra ti muito boa de divulgação da tua marca. Tu vai fazer venda, vai ser legal. Eu vou te mandar um e-mail e a gente... Tu analisa meu e-mail e a gente vai se reunir, eu vou te apresentar esse projeto. Pô, o cara vai ficar... E aí o cara vai ficar naquela expectativa de esperar um e-mail. Mas agora, procurar o cara dois, três dias antes, pedir cinco bolas, não conhece a marca, não sabe o meu nome, não quis assistir um vídeo. Poxa, aí não tem condições de fechar um patrocínio desse. Então, essa é mais uma das maneiras de não... não se pedir um patrocínio. Por WhatsApp, a gente faz o primeiro contato, se aproxima, ganha respeito, né, do patrocinador e após disso, no olho, no olho, como eu já havia falado em outros vídeos, um bom e-mail, bem elaborado, com um bom projeto, bem elaborado, você fecha o projeto. Era isso. Tô deixando de novo aqui disponível o link pra quem não baixou ainda um contrato de patrocínio e vou deixar mais um link de um outro presentinho especial que tu vai ver aí agora em seguida o link aqui embaixo, aqui pra baixar, que vai ser de bom proveito pra vocês e pro time de vocês. Espero que esse vídeo tenha ajudado, né, em como não se pedir patrocínio. Olha, gente, tem muita gente tentando me pedir patrocínio por WhatsApp. Por WhatsApp, tu não sabe se o patrocinador tá com a família em casa, tá curtindo o filho, tá num parque embalando um filho no balanço e chega o WhatsApp de patrocínio e o cara vem com um monte de perguntas, um monte de coisa, não dá, né. Tu não sabe se o cara tá dirigindo e se pode responder direito ou não. Então, pelo WhatsApp não tenta discutir questão de patrocínio. Não fica profissional. Mas sim, pelo WhatsApp você pode pedir o contato, pedir o e-mail, perguntar qual é a melhor hora que ele pode conversar, e aí sim, fechar isso aí. Por hoje era isso. Grande abraço e até a próxima. Valeu!